Sabe, desde que ganhou o relógio, você só conseguiu atrair esquisitices. É, tem razão. Seu engraçadinho. Olá, ou de casa. Não tem nada de anormal por aqui. Só o que lhe enrolou no tapete, que estava bem aqui. Vocês dois durmam bem. Estou no quarto de hóspedes, se precisarem. Mas, vovô... Não há nada mais a fazer esta noite. Vou caminhar amanhã cedo. Mas, assim que voltar, procuramos outra vez. Agora, descansem. Suco de ameixa, suco de ameixa... Opa, que surpresa! Mais suco de ameixa. Por que parece que gente velha sempre foi velha? Bom dia, Tia Vera. Dormiu bem? Muito bem. E vocês dois? Bem, Tia Vera. Eu já fiz o café. E aí, pessoal, tô passando aqui no final do vídeo pra pedir em que vocês se estiverem. Se inscrevam no canal do Tio Azimut. Esse canal é muito top!